Olá estudantes da segunda série, neste vídeo nós vamos falar sobre funções trigonométricas. Então vamos lá, as funções seno e cosseno, todas as funções trigonométricas relacionam o valor do ângulo em graus ou radianos com o valor da razão trigonométrica. Relação essa que pode ser feita por meio de um círculo, de um estudo de um círculo ou ciclo trigonométrico. Com o estudo individual de cada uma das funções trigonométricas é possível fazer a representação gráfica, estudar o sinal da função para cada um dos quadrantes, entre outras características importantes. Então aqui a gente vai ver para cada uma, para o seno e para o cosseno. Antes da gente falar individualmente, é importante que a gente veja que as funções trigonométricas mais usuais são a função seno e cosseno. O estudo delas está relacionado ao ciclo trigonométrico. E nesse ciclo aqui, a gente vê eles bem completos. Temos os quadrantes, temos toda a parte em graus, em radianos e também temos os valores para os ângulos notáveis. Então aqui a gente consegue verificar tudo que é importante aí dentro das duas funções. Então em específico a função seno, como que esse gráfico ele vem representado? Então ele pode ser também através dos períodos, que é de 0 a 2π, ele também pode ser chamado de senoide, quando eu tenho aquela repetição dos períodos. E ele pode ser também positivo ou negativo. Então para a direita eu tenho os valores positivos, 90 até 360, da mesma forma para o negativo. E os sinais também são super importantes a gente ter eles sempre memorizados. Então no primeiro e segundo quadrante são positivos, no terceiro e quarto quadrante são negativos. E agora para a função cosseno. Então também temos o gráfico dela, que nós temos um período compreendido entre 0 e 2π, ele também pode ser chamado de cossenoides, onde eu tenho aquelas repetições dos períodos. O que que é importante também aqui dentro da função cosseno? Os sinais dela, né? Então lembrando que no primeiro e quarto quadrante, que compreende entre 0 e 90 graus, aliás, entre 0 e 90 eu tenho o primeiro quadrante. Então ele é positivo. E também entre 270 e 360 graus, positivo. E o negativo eu tenho o segundo e quarto quadrante, aonde compreende 90 e 270 graus. Então, neste vídeo nós falamos o que? Sobre as funções seno e cosseno tão importantes aí no nosso estudo e no nosso aprendizado. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Tchau!